E aí, no Fui de hoje, se você acha que Itália são só lugares interessantes, não é não? Tem muita gente bacana. Conheça agora a Carol, uma amiga aqui do Brasil que foi estudar canto lá na Itália. Olá pessoal, hoje o Fui vai falar com uma brasileira aqui em Firenze. Sabe onde que a gente tá? A gente saiu da cidade, acabamos de almoçar. Sim. Tô aqui com a Carol, que é uma brasileira, você vai entender tudo o que ela fala. E a gente saiu do restaurante, veio aqui pro meu apartamento pra gente conseguir conversar com calma. Carol, de que cidade você é lá no Brasil? Eu sou de Cascavel, no estado do Paraná. Você veio a Firenze, você está na academia, onde eu faço italiano e onde eu faço design de interiores aqui em Firenze. A Carol, na mesma academia, na mesma escola, veio estudar música. Isso. Porque a academia é famosa em música. É famosa em música. Eu vim... Fala bem alto o pessoal lá de Cascavel. Ah, sim. Bem alto. Eu vim participar, no caso, fazer um curso de técnica vocal em canto lírico e repertório operístico do século XIX e música barroca. Mas você canta ópera? Você canta música lírica, barroca? Como é que é isso? Eu não entendo muito de música. Sou cantora lírica em estado de formação. Sou estudante. Sou uma meso-soprano. Meso-soprano. Espera um pouquinho. Carol, o que é uma meso-soprano assim? Encurta as linhas para o pessoal que não entende de música, como eu, entender. Como é que é a classificação da voz feminina, por exemplo, na música? Certo. Falando de vozes femininas, você tem o soprano, que são vozes consideradas as mais agudas. Você tem as contraltos, mais conhecidas, que são as vozes consideravelmente mais graves. E você tem as meios-sopranos ou mezzo-sopranos, que é o meu caso, que são essas vozes intermediárias, que abrangem tanto uma tessitura, uma altura, uma extensão vocal de uma soprano, quanto um pouco de uma contraltos. E você tem as meios-sopranos? Minha avó, ela canta, mas é uma cantora amadora Na igreja, eu sou da igreja luterana, protestante Então tem-se uma cultura musical, principalmente vocal Minha avó é soprano, eu achava lindo e maravilhoso a forma como ela cantava Aqueles hinos do Inávio Luterano agudíssimos, uma loucura Que chique gente, ter uma avó soprano, eu não consigo imaginar o que é isso, mas tudo bem É tudo que eu queria, mas enfim, aí eu coloquei na cabeça Não, vou cantar como vovó Mas levei aquele banho de água fria do regente do coro Que era o pastor da igreja Entendi Ele disse, você não é soprano nem aqui nem na China Isso não é pra você, você vai cantar como contralto Como ele não tinha ainda uma concepção de vozes medianas E disse, eu vou cantar como uma ONTAD E a și eu vou cantar ou não a nossa E o que está vozes? Bom, bom Amém. Olha que programa legal, a Carol tá aqui Eu tô aqui, ó, você tá vendo? Gravando a Carol No apartamento aqui em Firenze Olha que apartamento mais charmoso Pra quem não viu no primeiro programa Olha que gostoso Olha que fica a minha cama lá em cima, ó E olha o teto do apartamento, gente Presta atenção É bacana, essa sensação de estar na Itália é muito legal, né, Carol? É ótimo Agora, Carol, pra encerrar aqui No meu quarto, no nosso estúdio Presta atenção Carol, dá uma palhinha pra gente Só pra gente entender o que é o canto lírico O que é o canto clássico O que você pode fazer pra gente aqui? Beleza, só um pequeno trecho Pra não assustar os vizinhos Principalmente, né? Uma coisa mais contida Senhor Por uma perpiedade Deixa que eu piangerei Deixa que eu pianga Minha cruda sorte Tchau Ah, mas se você pensa que a Carol Só se dedica à música clássica Você precisa conhecer o outro lado Lá do B da Carol Que tem uma banda de heavy metal Olha isso Lá do B da Carol